Quando são entregues pelo cliente, as peças são contadas e descritas em um bloco de notas. Em seguida, são lavadas, estendidas e passadas. O processo dura em média 24 horas. Todos os meses, a lavanderia comunitária do bairro São Pedro, na zona sul de Teresina, recebe de 18 a 20 mil peças. A cobrança pelo serviço é feita por cada roupa e varia de 1 a 12 reais, dependendo do tecido e tamanho. A gerente explica que a demanda é grande e a maioria dos clientes são fixos. Nosso serviço é um bastante procurado. Vai de família, de pessoas que moram sozinhas, de jovens que estão na universidade. A gente recebe e procura mostrar um trabalho de qualidade. Darlon é um dos clientes fiéis. A cada 15 dias, traz as mudas de roupa para lavar aqui. Segundo ele, o investimento compensa. É uma comodidade e um serviço mais rápido, porque eu não vou perder muito tempo. Cada lavadeira fica responsável por todas as etapas de lavagem e secagem das mudas do mesmo cliente. Elas recebem 88% do valor pago. Os outros 12 são repassados para o custeio da manutenção da lavanderia. Dona Francisca está no ramo há 28 anos. São quase três décadas de uma rotina puxada. A gente entra às 6h30, 7h, sai 4h, 3h30. Quem chega cedo, sai cedo. A Agda trabalhou como diarista. Os bicos incertos fizeram a jovem assumir a profissão, que hoje traz retorno positivo. É uma oportunidade boa de trabalho, de conhecimento aprendizado. E é uma benfeitoria muito boa de verba para dentro de casa. No mesmo ramo, algumas empresas se especializaram e oferecem serviços com máquinas modernas, que lavam, secam e passam em um tempo menor. Nesta franquia que funciona em um shopping da capital, o próprio cliente coloca as peças na máquina e aguarda para ir embora com as peças limpas e dobradas. Antoniel diz que o serviço vale a pena. Compensa porque aqui a gente é mais prático, a gente mesmo utiliza, a gente mesmo que coloca as roupas para lavar, a gente mesmo que tira e coloca para secar. E é bem diferente das outras lavanderias, que a gente só faz deixar a roupa. E aqui compensa mais porque tem também um programa que você paga pelo cesto, que é diferente das outras, que lá você paga por peças. Geralmente são cobrados R$ 28,00 por 20 peças. Isso se o interessado utilizar o autosserviço. Se não puder esperar, a empresa se encarrega, mas o preço sobe para R$ 46,00. De uma forma ou de outra, a clientela não falta. Afinal, a demanda é variada. Esse serviço é o nosso diferencial. Nós temos os demais serviços unitários, onde o cliente vem lavar suas peças especiais, como agora está no período fora de inverno, casacos de frio, a gente higieniza, trabalhamos com couro, higienização de todo tipo de peça. Ainda segundo a administradora, o público masculino tem solicitado bastante o serviço. Nosso público maior é homens. Hoje em dia, quem diz que homem não faz serviço caseiro? Sim. E o diferencial da gente está no shopping. Ele vem aqui, coloca a roupa dele para lavar, vai almoçar, tomar um shoppingzinho com um amigo, volta, já sai daqui feliz com sua roupinha, no ponto de até viajar.